Dona, yura Dodi, todi, pesto, pesto, pesto Dodi, dona, dona Dona, dona Bom, bona Yuuu, dona Lishi, lishi Dodi, dodi Lishi Kukuk, kukuk Ó, vô Cu 인터�keit Pelo amor, mal empower Peso, peeso Dona, dona Dona, Dona bombona, Pupu, Dona, Toči, 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 Dona, Pusa, Pusa, Dona. Ok, 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 ele já começou a lirar.